Boa tarde galera! Beleza! Como que cês tão? Seus loucos na cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa tio! De boa de xijotão né galera! Vou gravar mais um motovlog aqui pra vocês! Motovlog raiz do jeito que vocês gostam, não é mesmo? Leva não tio! De xijotão ainda hein! E bom, vamos que vamos! No meio do caminho eu quero ir trocando uma ideia com vocês porque a gente tem alguns assuntos aí pendentes pra conversar Afinal esses motovlogs aqui, a gente sempre botou os papo em dia né? Os motovlogs né? Todo motovlog tipo, fala pra caralho! E aí eu vou falando, vou falando o que o pessoal tá com dúvida, o que que tá rolando Coisa nova que tá por vir aí, eu vou esperando vocês né? Sempre assim! Vou esperando os comentários e aí eu faço um vídeo aí respondendo e tal Tchuzinho do lanche aqui ó! Oi! Lanche! Comida! Gordo! Feliz! Gordo é foda! E bom, agora que a gente tirou a nossa vista americana né mano! Estamos esperando ele chega, começam as dúvidas aí de como que vai ser a viagem no futuro aí pros Estados Unidos Não sei se vai ser em breve, não sei se vai ser mais pra final do ano, não sei se vai ser ano que vem Eu ainda tô meio perdido, eu confesso, vou falar pra vocês que eu ainda tô meio perdido, eu confesso Mas a gente tá resolvendo tudo! Vamos, vamos, vamos vendo aí como que vai ser esse negócio É, tô meio nervoso sabe? Porque o último lugar mais longe que eu tinha ido na vida era Natal né mano? No Rio Grande do Norte No dia que foi com o Natal eu entrei em choque e falei Meu Deus do céu mano, eu estou muito longe de casa Estou muito longe de casa aí agora E se me der dor de barriga, como que eu vou chamar minha mãe? Não tem como né tio? Se deu mal daí no caso né? Mas enfim Eu vou pra Orlando City Orlando City Orlando City É a terra da Disney Vamos encontrar com o Mickey Pateta e com o Harry Potter e sua vara filosofal Pegar a vara do Harry, vamos ver se a vara do Harry chama a atenção das minas Shazam! Chega de varinha mágica assim ó, nas minas Mas enfim, tem muita gente também me perguntando se eu vou levar o Jack Se eu vou levar a XJ pros Estados Unidos E galera, seguinte mano, não sei, não sei, não faço ideia Não faço ideia Ué Mike, mas como assim você não faz ideia? Você tá de brincadeira com a minha cara? Seu gordo lazarento Não mano, calma, calma, vai com calma, não precisa se exaltar fera É, que o lance é o seguinte Não sei se dá pra levar a XJ pra lá Por quê? Porque é o tamanho dessa moto meu irmão, olha o tamanho dessa moto Eu não sei se é muito barato pra levar o veículo pra outro país, sabe? É, não sei, acho que não sei se pode não hein mano Deve até poder, mas deve ser muito caro pra poder fazer isso Que deve ser mais ou menos tipo uma importação no caso né Sei lá se é importação, a moto já é importada Como que importa uma moto que vem importada pra outro lugar e... Daí eu fico bugado, daí eu já não tô entendendo mais nada Mas enfim, eu acho que não pode levar a XJ, eu acho que eles não deixam É, se eles deixarem vai ser cobrado uma taxa bem absurda assim, bem alta Agora, o Jack, eu já não sei Não sei se o Jack vai poder ir mano De qualquer forma se o Jack não poder ir Eu acho que eu vou pegar e vou deixar ele com a minha mãe Minha mãe ama o Jack, minha mãe é mais criança que o Jack Ela fica brincando com o Jack horas Então eu acho que ela também não vai achar ruim de ficar com o Jack aí Uns dias aí, quando a gente estiver viajando Mas de qualquer forma, eu acho que cachorro pode levar sim Pode, porque eu já vi tanta gente aí viajar e levar o cachorro mano Tá ligado? Que mal que ele tem né, carregar o cachorrinho Eu sei que o cachorrinho tem que ir num lugar especial dentro do avião Tem que ir numa caixinha própria pra animal É, não pode ir junto com as pessoas Porque dentro do avião tem pessoa alérgica a cachorro e que morre Se sentir o cheiro de um cachorro, vai entender? E acho que é meio burocrático ainda Do mesmo jeito pra levar o Jackzinho mano Levar o Jackzinho vai ser um pouco burocrático Mas, vamos tentar né mano Afinal o Jackzinho com nós lá ia causar demais né Jack Jack ia gravar um monte de vídeo com a gente Você pensou o Jack lá gravando com nós mano? Nossa senhora, esse cachorro ia desbravar o mundo hein mano E é só latido internacional É, milagre que não tá chovendo aqui em Londrina galera É sério, tava marcando chuva e ontem começou a chover Eu falei pronto, moeou, moeou, moeou Vai chover, vai chover O negócio tá louco, louco Mas fez um solzinho aí, graças a Deus É, ainda tô tentando me reestruturar depois da volta da viagem mano Confesso que eu voltei de viagem meio perdido galera nos vídeos Sério é o mesmo que eu voltei perdidão nos vídeos E também daquele jeito né mano Um bom lutador nunca desiste Aí vai catinhando assim, vai trupicando Fala, o que que tá acontecendo meu Deus? Aí vai né, continua firme e forte Ah moleque Cara olha feio Escuta aqui ó, que você vai olhar feio pra mim Bonito né o barulho né É bravo meu filhos Que xijotão meu irmão Cara feio pra mim é fome Vai no McDonald's Tá com cara feio, vai no McDonald's E a xijota seis bolada né mano É uma galera que tipo, fica bravo com o barulho da moto tá ligado? O cara tá num carro silencioso O cara tá lá, a mulher dele não tá mais direito O carro dele já não faz barulho e tal Que a vida do cara tá triste Aí na hora que o cara vê uma xijota mano Aí ele fala Vou dançar com o cara da xijota Vamo brigar com o maluquinho da xijota ali ó Vamo brigar com ele Porque ele é um loki que tá de moto Então vamo achar ruim Vamo achar ruim sei lá né Não tá fazendo nada né Daí o cara resolve achar ruim Só lamentos né mano Sabe por que a motoca berra muito tio? Sabe por que a motoca é barulhenta? Deixa minha barulhenta em paz tio Até se ela fosse de escape silencioso nego E olhar de cara cheia É inveja fio E ela vai brava né mano Vai tocando mesmo Ai tá fechado aqui mano Que merda hein Que merda hein Mike Tá fechado ali não pode subir Mas enfim eu vou tentar mano Vamo ver se a gente consegue Levar o jack A xijota eu não sei se compensa a gente levar Porque igual eu falei Vai ficar caro Vai ficar muito caro galera Muito caro mesmo E eu falo Que deve ficar mais de 10 mil reais Pra levar a xijota pra lá Por isso que eu to falando Que vai ficar muito caro Que talvez não tem Não tem jeito de levar Tá ligado? Ainda mais que eu não vou morar lá Tipo pra que eu vou gastar todo esse dinheiro? Se eu ainda fosse mudar pra lá Eu até pagaria Um valor alto assim Pra poder levar a xijota Porque eu ia querer ela comigo Onde eu estivesse né Mas como é uma viagem De turismo mesmo Não vou mudar pra lá A xijota vai ter que ficar Quem sabe o jack nós leva né mano O jack Se a gente conseguir levar o jack Vai ser maneiro O jack 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 ia morder todo mundo da brakeman Lá nos Estados Unidos Eu tento deixar o jack Sabe porque que é Tipo ele é bem novinho ainda né E ele ta em fase de crescimento Sabe? E tipo Ele ta crescendo bem rápido Só que vai chegar uma hora Que ele vai parar de crescer Que ele vai parar de crescer E eu não quero pegar e tipo Ta longe dele Enquanto ele estiver crescendo Enquanto ele estiver tipo Virando cachorrão Ta ligado? Que ele ainda é um bebezinho né mano É um cachorrinho pequenininho Tipo ele cresceu bastante Quando eu busquei ele Ele tinha 1,8 kg Agora ele ta com 3,2 kg Já deu uma engordadinha né Mas é normal É normal Tadinho Ta lá em casa lá agora Mordendo tudo Agora ele cismou com o macarrão da piscina Ta mordendo o macarrão da piscina Ta voando isopor pra todo lado Já to tendo que tomar cuidado né Porque senão O cachorro começa a comer isopor mano Começa a engolir daqui a pouco Um monte de isopor dentro da barriga dele Daí morre né Não sabe porque né mano Tem que tomar cuidado com o dogzinho O câmera ta gravando Graças a Deus né câmera Faz essa pra Deus ver Toda vez para de gravar E galera Pra quem não tem a camiseta ainda Ou a blusa do canal Me ajuda aí Vai no primeiro link Da descrição Garante a sua Que eu to enviando pra todo lugar do Brasil Ta super top Recomendo É sério mano Até agora Geral recebeu aí Tudo certo Então vai lá Garante a sua Ta enviando hein Ó XJoteira Mano a XJoteira nunca vai fazer Se arrepender de ter pego essa moto Olha isso tio Coitado do Audi Coitado do Audi Eu acho que o Audi da pau depois dos 200 Mano O A5 galera Pega dos Depois que tipo Ele pega 160 170 A velocidade só vai subindo mano Só vai subindo Só vai subindo Na XJ Ela já vai pegar a velocidade mais rápido Mas Eu acho que a XJ da pau XJ da pau mano E em alta ela vai perder Porque carro tem mais final né mano XJ ela corta em 227 Eu duvido que o A5 corte em 220 Duvido Deve cortar uns 250 Pelo menos O negócio marca 280 tio Deve andar pra porra aquele carro mano Mas meus rolê por enquanto só dentro da cidade né mano Vamos ver se Esse ano aí a gente faz uma viagem pra praia Que daí eu vou com ele pra praia Ah moleque Que aí você vai de áudio pra praia O problema é dormir dentro daquele carro Muito confortável Tá ligado Você fica com muita vontade tio E isso atrapalha muito Vamos ver a câmera Tá gravando Graças a Deus E bom né galera Vamos fazer o seguinte então Vamos encerrando o vídeo por aqui Se você gostou já sabe Deixa o like Comenta aí abaixo A sua opinião sobre tudo isso que eu falei Beleza? Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau